Olá galera, Índice de Las Pérez, hoje vocês vão entender o que é o IPCA, eu estou pronunciando certo? Não sei, ninguém pronuncia esse nome certo no Brasil, tá? O índice de Las Pérez é um índice que pode ser tanto de quantidade ETD quanto preço. Mano, acho que se eu usar canetão, isso aqui é o que? A gente é caneta, é pincel. O que a gente vai cobrir hoje é o do preço, mas o da quantidade vale o inverso dele, né? O índice de Las Pérez, de preço, de um período inicial até um período T, período zero, período T, é igual, aí aqui eu vou simplificar para vocês daqui a pouco, uma notação matemática que talvez a maioria dos inscritos aqui do canal esteja familiarizado, mas nem todos, que é a notação de somatório, certo? O somatório, ele vai, nesse caso aqui, de... o I igual, I começa com um zero, né? É o período inicial, a gente começa a contar do zero até o período T, mais ou menos, certo? E aí nós temos o preço, ele é o somatório, ele vai somar todas as instâncias de I, certo? No período T, que é o período final, certo? Vezes as quantidades do período inicial sobre o preço do período inicial Ah, não, perdão, gente. O I, esse contador aqui é de cada bem, tá? É uma cesta de consumo de cada bem. Então, aqui não vai até T, aqui vai, sei lá, até um I qualquer, tá bom? Deixa aí, vai colocar um quadradinho aqui, foda-se, não faz sentido. Mas seria o T final, o I final, certo? Vezes a quantidade, que é zero, também, do bem I, certo? Que vai de 1 até todos os bens aí que a gente vai contabilizar, certo? E isso, como que isso vai se dar na prática, né? A gente tem aqui, vocês podem perceber, que isso daqui é constante, isso daqui varia. Como dizem as pessoas que não sabem em português direito, varia, né? Varia, certo? Então, beleza. A gente tem a parte que varia, que é o preço, e a quantidade a gente mantém como constante, ou seja, é um peso, né? Então, aquilo que tem mais quantidade vai ter maior impacto no índice, na média de preços, e aquilo que tem uma menor quantidade no período inicial vai ter um menor impacto na média de preços, na variação do período, né? Então, nós podemos pegar aqui, por exemplo, né? O índice Las Pérez preço de zero até, sei lá, L zero até T, né? Acho que o período, é assim que estava no manual, então foda-se. É, o somatório de I, começa em zero, até N, beleza? Disso daqui. Então, esse somatório, na prática, vai ser o quê? Por exemplo, temos o preço de um B1, certo? No período final, vezes a quantidade desse B1 no período inicial. E a gente pode usar, por exemplo, três produtos, né? Então, a gente vai dar mais P2, esse é o índice 2, P vezes Q0 de 2, certo? Mais, agora o de 3, P3, né, do período final, vezes Q0 de 3. Então, beleza, nós temos aqui o numerador. Agora, o denominador, a gente vai seguir o quê? É no período inicial, então é P0 de tudo. P0, Q0, P0, Q0, P0, Q0, certo? P0, Q0, mais P0, P0, Q0, mais P0, mais P0, mais Q0, ou X, se você preferir, né? Então, nós temos aqui o P0 de 1, e o Q0 de 1, P0 de 2, Q0 de 2, não é quadrado, não, é do índice, tá? É de 3, né, aqui. Que delícia! Vou dar um CTRL Z aqui, 3 e de 3. Então, a gente vai ter esse somatório, a gente vai substituir por valores, é lógico, gente, é óbvio que o IPCA não é medido só com 3 produtos, isso daqui é um exemplo para simplificar, certo? Mostrar como que é na prática, simplificar, anotação científica, anotação do somatório, daqui, para vocês entenderem qual que é o sentido. Isso daqui, o programador entende muito bem, porque eles têm que colocar isso, por exemplo, em uma função, de um software, né? Quando você trabalha em função de software, você consegue entender melhor essa paradinha aqui, né? E essa média ponderada é uma média com peso, então, além de ser só um somatório sobre o número total de itens, na verdade, é uma média com peso, então ela vai medir a variação, certo? Então, isso daqui é uma variável de estoque ou de fluxo, certo? É uma variável de fluxo. Por quê? A varia percentualmente no tempo, certo? Então, a gente vai ter a média, e essa média vai variar, vai medir uma variação temporal. Tá, e o que ela vai medir? Uma cesta de consumo. Preço de uma cesta de consumo. Beleza. Por que ela vai medir os preços de uma cesta de consumo? Porque ela vai pegar uma ideia da tendência geral dos preços, tá certo? E agora a gente vai dar uma olhada um pouco nessa tendência aqui. Agora que eu já fiz essa brincadeira aqui para lembrar como usa a luz eletrônica, eu acho que a minha caligrafia está excelente, diga-se de passagem, eu tenho que criticar o gnóstico. A gente vai olhar, por exemplo, a variação, aliás, aqui nem mostrou o período, né? Eu só joguei os dados no Excel e fiz o gráfico, né? Mas é uma, provavelmente é recente porque estava no site do IBGE, eu confio no IBGE. A gente tem a variação mensal por grupos da cesta de consumo que compõem o IPCA. Para a gente ter um pouco mais da ideia, né? Da metodologia do IBGE, que é uma coisa que eu sempre falo de maneira etérea, agora a gente vai ter de uma maneira um pouquinho mais concreta, porém simplificada também. Inclusive, tem dois dados aqui, três dados aqui, que não estão sendo medidos, porque eu sou o rei do Excel. Eu vou pegar do... Eu já vou pegar do próprio IBGE, porque isso daqui está uma maravilha. Tá, mas a gente tem uma ideia, por exemplo, do índice geral, que variou aí bem pouco nessa medição aí. Na verdade, o IPCA, se a gente for pegar o IPCA de verdade, ele estava já variando, eu acho que na casa dos 4.8, porque, né? IPCA, puxa, vamos lá, índice de pressão consumidor amplo. A variação mensal de grupos que a gente está olhando aqui no gráfico é de outubro de 2024, então está bem desatualizado, tá? Mas se a gente comparar com o IPCA quanto ele está agora, ele já está variando muito mais positivamente, tá? Então, isso... A escalada da inflação ainda não pegou aqui, mas a gente consegue ter uma visão, gente, da diferença entre os setores. Isso daqui é no nacional, lógico, que se você pegar, por exemplo, no estadual, você vai ver que tem os estados que movimentam mais moeda, como São Paulo, eles tendem a ter uma escalada de inflação mais alta. Se pegar nos bairros, é outra história também, e por aí vai. Então, você tem uma ideia do índice geral, que basicamente é o IPCA, que vai medir tudo. Aí você vê que, por exemplo, o setor de comunicação teve uma alteração positiva alta, então teve uma alta inflação, transportes teve uma deflação nesse período aí de outubro, e lógico que também está relacionado com combustível e outras coisas, vestuário teve um aumento, artigos de residência. Agora, se a gente pegar aqui no browser, para eu entrar aqui, IPCA, isso aí é tudo período de outubro, mas assim, é atitude de exemplo, tá, gente? Não é uma análise recente mesmo. Vocês estão vendo aqui, por exemplo, que a educação foi pouco, despesas pessoais, pode contar qualquer coisa, na comunicação e tal, variação por cidade, aí a gente vê, por exemplo, algumas cidades de vários estados, entendeu? Se você vê que São Paulo, CP, tem uma inflação maior, mas Goiânia, que também está próximo aí do Distrito Federal, teve uma variação grande e tal. Então, a gente consegue ter algumas ideias, a gente pode ver os conceitos e métodos, olhar a metodologia do IBGE, certo? Também tem, acredito que tem a metadados, consultas, estatísticos, operações. Mas eu acho que no site do IBGE está um pouquinho desatualizado, tá? Porque os dados já mudaram bruscamente a variação. Então, se a gente pegar, por exemplo, o Boletim Focus, o Boletim Focus tem um pouco mais atualizado, porém, ele não acompanha em tempo real, né? Então, vou pegar, por exemplo, o Boletim Focus. E o Boletim Focus, ele também está muito relacionado, não apenas a variação efetiva, tá? Mas também as expectativas futuras, né? Ele trabalha bem com a escola de expectativas racionais, sabe? Então, ele vai, ele ainda assim vai ter uma... Vai ter uma precisão do valor efetivo, propriamente dito. Mas você vê aqui que as últimas expectativas que saíram foram para 4,62. Já superou as expectativas, então... Né? Porque já tinha um passado de 4,7, né? Então, aqui a gente consegue ter uma base, mais ou menos, o que as pessoas esperam que sejam as projeções, projeção da taxa Selic, né? A projeção da taxa Selic ainda é aumentar ainda mais, aumentar 0%, né? De ponto percentual. A gente tem também a trajetória da dívida pública, o resultado primário, o resultado nominal, que é com os juros da dívida pública, mas sem deflacionar, e aqui é sem os juros da dívida pública. Por aí vai, gente. Mas é interessante, né? Principalmente se vocês olharem aqui as expectativas, mas entenderem que a realidade não necessariamente converge pra isso daí. E que, normalmente, se você for na primeira página do IBGE, os dados vão estar desatualizados. Mas foi um pouco explicando como que funciona essa metodologia. Se vocês olharem meu vídeo sobre o efeito Cantillon, eu falo um pouco dessa questão do... Espera aí que eu abri meu YouTube aqui no meio do... Deixa eu só apagar aqui o browser, beleza. No meu vídeo sobre o efeito Cantillon... Eu acho que eu gravei dois vídeos sobre isso. Não, dois vídeos não. Eu gravei muitos vídeos sobre isso. Só que os meus vídeos mais recentes, falando de efeito Cantillon na prática, preços relativos e IPCA... Inclusive eu vou deixar esse link desse vídeo na descrição desse que eu tô gravando agora. Eu falo sobre a mudança primeiro nos preços relativos pra depois afetar o índice geral de preços. Depois a gente pode também falar de metodologia pra capturar essa variação anterior nos preços relativos. Ou de como, por exemplo, o IGPM pega antes a inflação e por aí vai. Mas hoje foi só um basicão mesmo sobre a questão do IPCA e como ele é uma proxy da inflação. E aqui entram outras discussões também que a gente poderia entrar no mérito, mas eu não quero fugir muito, desculpa, do vídeo. É sobre o problema de definir inflação. O que os heterodoxos inflacionistas entendem errado. Principalmente a ideia de inflação de custos. Mesmo se a gente usar a definição mais comumente aceita na academia, que é o aumento sustentado na média de preços. Quando a gente fala aumento sustentado, aumento contínuo, a gente já percebe que muito do que eles falam de inflação momentânea causada por variáveis momentâneas, é bullshitting. E assim, se você olhar, por exemplo, a minha estruturação do... Porque não é inflação por definição mesmo na definição deles. Eles têm que redefinir só como um aumento no IPCA. Independentemente se o aumento se sustenta ou não. E por outro lado, a gente vê que no longo prazo, até porque todas as variáveis que eles colocam como causadores da inflação são variáveis de curto prazo, que tem um efeito que se encerra no curto médio prazo e que não se estende ao longo do tempo. Aí, ao longo do tempo, a única coisa que vai, de uma maneira mais efetiva, reduzir o poder de compra da unidade monetária é nada mais nada menos que o aumento da quantidade de moeda em circulação. E a teoria da utilidade marginal aplicada em moeda se verifica. Até porque o círculo austríaco já foi resolvido, foi resolvido pelo teorema da regressão. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo sobre isso também posteriormente. Mas, assim, cara, todos os argumentos desses caras é uma retórica de quinta categoria, baseada em, sim, más concepções que existem dentro da ortodoxia. Mas os argumentos deles sempre têm alguma pegadinha, sempre têm algum truque retórico que acaba ficando popular e fica no gosto da esquerda e das fontes. Mas eu espero que vocês tenham gostado, se inscrevam no canal. E se vocês quiserem proteger o seu patrimônio contra a inflação, entre em contato comigo no Instagram, que vai estar na descrição do vídeo, as well. Beleza? Na DM do Instagram que estiver nesse vídeo, as well. Beleza? Forte abraço pra vocês. Fiquem todos com Deus. E ainda tô pensando numa frase de efeito em latim legal pra colocar no final do vídeo. Eu já tenho uma frase do título do canal, mas ainda não tenho lá. Fica legal pro final do vídeo. Beleza? Beleza. 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 A CIDADE NO BRASIL